Fala, meus amigos que acompanham o canal Marcos Gaiolas, a equipe Papa Correiro Azulão, ambos os canais. Pessoal, acabei de receber um pacote aqui na minha residência, entregado pelo funcionário dos Correios, Correios e Telégrafos. Eu estava esperando, estou esperando, né? Foram as capas que eu encomendei do Thiago Temi Capas, a de Fortaleza, que estou esperando também as anilhas que eu fiz os pedidos, as anilhas para os filhotes de Correio Baiano, né? São esses dois encomendos que eu estava esperando. Então, eu acredito que esse pacote chegou aqui, como o volume é grande, um pouco grande, é do Thiago Temi Capas. Aqui está o nome, né? Marcos Augusto de Santos 1, Rua Alice Vieira, 602, Bairro Loteamento de São Paulo, Catala do Rocha Paraíba, CEP e o número do telefone, né? Tudo aqui certinho. Chegou um pouco atrasado, pessoal, porque tanto o Thiago quanto a esposa dele, eles contraíram, infelizmente, o Covid, mas sempre estavam mantendo contato no Instagram, pelo Direct e através do WhatsApp, né? Sempre a gente estava mantendo contato e eu sou um cara bem compreensível, pessoal. Eu estava tranquilo, todo o tempo, só que nesse pacote aqui, tem três capas que não são minhas. São... Um é do João Vito, da cidade de São... Aliás, duas são do João Vito, lá da cidade de São Bento. Eu não cobrei nada em cima dessas capas. O preço que o Thiago me passou, eu repassei para ele. E outra capa do nosso amigo Janaíldo, aqui de cá, ela é do Rocha. É... E quais são as capas, os modelos, Marcos, que vocês encomendaram? É... A minha encomenda, pessoal, foi... Foram duas capas, aliás, três capas. Uma capa para a gaiola número seis, que é a gaiola para azulão, curióbico, canário-terra, é... Azulão, né? Duas capas. Uma capa para a gaiola baianinha, o meu padrão, o tamanho do padrão que eu faço aqui. Eu já peguei essa gaiola do Léo, que falta ser enviada para mim fazer o teste, né? Da capa... Foi uma capa... Foram duas capas, mochila, ambas número seis e padrão torneio baianinha. Foram mochilas. O pedido que eu fiz a ele está tudo registrado aqui no celular. Eu estou fazendo isso aqui, pessoal, porque... Pra quê? Tanto para divulgar o trabalho do cara, e também para ver se está tudo certinho. Ainda não abri o pacote, não mexer, ó. Está tudo lacradinho. Aqui está a tesoura. Ó, o nome aqui. Antônio Tiago Alves da Silva, o remetente, rua, doutora Vanda Cidade, número 203, casa B, CEP, o bairro, cidade e o número do telefone. Então, quem quiser acompanhar o trabalho do Tiago através do Instagram, vai aí no Instagram e digita tmcapas. Vai aparecer a página deles no Instagram. Pelo que eu acompanho há alguns... Vamos dizer assim, há alguns meses, é um trabalho muito bom, primeira. Pelo vídeo, dá para a gente ver que é um produto de extrema qualidade. Eles trabalham muito bem. Eu tive acesso ao Instagram deles, através do Instagram do cara lá do estado do Maranhão, criador de coleiro e papacapim. Eu vi a postagem da capa. Inclusive, era até uma capa camuflada, de preto com cinza e alguma coisa assim, né? Perguntei quem foi o fabricante, ele passou para mim. Eu fui lá na minha página, comecei a seguir o Instagram do Tiago, do tmcapas. Fiz o pedido, né? Aí, infelizmente, aconteceu de ele e a esposa ter contraído o Covid. E, infelizmente, essa doença não escolhe pessoas, não escolhe a idade. Se é criança, se é jovem, adolescente, adolescente, jovem, adulto, senhor, senhora. Infelizmente, essa doença, esse vírus não escolhe a faixa etária de idade. Então, pessoal, se cuidem, se previnam usando álcool em gel, máscara, enfim, né? Vocês sabem como fazer isso. Eu só estou comentando aqui, pessoal, o motivo de ter atrasado um pouco. Eu moro em Católia do Rocha e as capas vieram. Eu espero que sejam as capas, né? Acredito que sim. E aqui está a cidade, né? Fortaleza, Ceará. Então, o motivo por que demorou um pouco. Ele me deu um prazo de cinco dias e chegou rapidinho. Após ele ter enviado, eu fiz o envio num sábado e chegou hoje, dia 12 de abril de 2021. Esse vídeo está sendo gravado. Você que está chegando no nosso canal, um novo telespectador, né? Você que está assistindo pela primeira vez esse vídeo no nosso canal, seja bem-vindo. Esse é o canal Marcos Gaiolas. Também vai ser postado no canal Equipar para Coleira Azulão. É o meu trabalho no YouTube, né? A gente que é criadores de conteúdos. A gente vive através desses conteúdos, de vídeos, né, amigos? De lives. Então, já peço a você que se não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Deixa o seu like, comenta, compartilha. E se for possível, seja membro. Se estiver aparecendo na telinha aqui, ó. No caso, vai aparecer do lado esquerdo aí no seu smartphone, no seu tablet, notebook, computador, enfim. Qual seja o aparelho de comunicação que você está utilizando nesse momento. Se você quer ser membro, clica aí no nome Seja Membro e ajude o nosso canal assistindo nossos vídeos. E desde já, peço a você que não pule o anúncio que aparece aqui na tela. Às vezes, anúncios aleatórios, anúncios... Quando você clica, já aparece um anúncio na abertura. São esses anúncios que fazem gerar receita do nosso canal, do nosso trabalho, né? Se tornou, pra mim, hoje, um meio de ganhar alguma coisa, o YouTube, né? Mas o meu objetivo não era... Não era, né, pessoal? Porque eu nem sabia que se gerava uma renda extra o YouTube, né? A página aqui do canal. Então, eu comecei a trabalhar em cima disso, fazer... Criar vídeos, gerar conteúdos, né? Da melhor maneira possível, pra você que está nos assistindo. Você que tem acompanhado o meu trabalho aí, desde o início. Lá na criação do canal, dia 11... Se não me engano, dia 11 de novembro de 2016. Esse canal foi criado no ano de 2016, né? Então, vem crescendo, já somos 26.800, mais de 26.800 membros inscritos no nosso canal. Que tem acompanhado o trabalho Marcos Gaiolas. Que tem acompanhado aí o trabalho Equipapa Coleiro. Nesse canal novo que eu criei, a gente está com 149 inscritos. Se você ainda não é inscrito, aqui, desse lado direito, na tela do seu celular, vai estar aparecendo uma setinha. Na descrição vai estar aí o link do meu canal. Tanto o canal Equipapa Coleiro, como você que está assistindo pelo canal Equipapa Coleiro, vai ter o link do canal Marcos Gaiolas. Então, pessoal, já está um pouco avançado o vídeo, já estamos com nove minutos. Então, vamos abrir aqui. Eu estava dormindo, né? Estava descansando um pouco. Porque durante a semana, pessoal, é bem cansativo para mim, viu? Eu acordo cedo para tratar dos passarinhos, para manejar, para dar aquele trato, né? Então, aqui, ó, está a capa do João Vito, uma das capas do João Vito, o azulão Ciclope. Foi o azulão que eu dispus para ele. Aqui é uma capa número 6. Eita, aqui está a capa do meu moleque doido. Esse é o moleque. Eu coloquei o nome desse passarinho, pessoal. Inspirado no nosso amigo Marcos Coleiro. Eu sou fã desse cara, me inspiro nele. Aqui, talvez, seja a capa da casadeira. Mais uma capa. E aqui é a outra capa do moleque doido. Esse é o moleque. Então, não veio nenhum brinde, né? Não tem brinde. Eu vou abrir primeiro... Vou abrir apenas as minhas, as capas que eu encomendei. Abri o pacote aqui. Aqui, eu acredito que é a capa da casadeira. Não vai ter como eu mostrar para vocês ela com a gaiola. Porque eu não estou com a gaiola aqui. Eu estou fazendo a mexida dos passarinhos na casa da minha mãe, ó. Olha aí, ó. Encerrou aqui, pessoal, o vídeo, né? O tamanho do vídeo ultrapassou a memória do telefone. Então, vamos dar continuidade. Meu amiciário, ficou top, cara. Top de luxo, viu? Encaixou certinho, pessoal. Eu vou retirar de novo para vocês... Para vocês verem. Ó. É uma capa mochila. Vai ficar um pouco longo, pessoal, o vídeo. Mas é assim mesmo, né? Vamos tendo paciência. Que tudo vai dando certo. Vou mostrar apenas as capas que eu encomendei, né? O João Vitor. Quando chegar, ele... Então, faz aí o teste, né? Nas galolas dele. Inclusive, eu tenho uma galola número 5 aqui. Eu vou fazer o teste com a capa dele, ó. Ficou justinha, pessoal. Show de bola. Olha aí, ó. O cara trabalha... Muito bem. Por quê, pessoal? Que eu fiz... A encomenda da capa mochila. Porque eu ando de moto... Para passear com o passarinho, ó. Filé. Tiago, meu amigo, ficou show, viu? Caiu com uma luva na gaiola. E agora eu vou pegar aqui a capa número 5. Vou fazer o teste com a capa do nosso amigo João Vitor. Foi a capa que a gente encomendou. Para a gaiola número 5, ó. Vou dar pausa no vídeo aqui e vou buscar a gaiola. Olha aí, pessoal. Voltamos com o vídeo. Vamos testar a capa do... Da gaiola número 5. Cara, esse Oxford aqui é melhor do que o Oxford que eu compro aqui na cidade, viu? Top de imagem. Top de luxo. Você tá doido. Como fala o mineiro. Meu amigo, olha aí como ficou top essa capa, ó. E como o João Vitor pediu, aberturazinha aqui para colocar a gaiola no prédio, né? Para quando o passarinho estiver fazendo muda. Muda de pena. Essa outra capa eu acredito que é a minha capa número 6. Eu pedi também mochila. Não coloquei... Como é que se diz? Não fez... É... Como é que se... A arte, né, pessoal? Não tem estampa. E a outra capa aqui é a gaiola número 5, do Junaíldo. E a casadeira do João Vitor. Então eu vou fazer o teste nessa gaiola do João Vitor. Pessoal, dando continuidade aí o vídeo. A memória do telefone tá... Tá dando insuficiente. Então vamos fazer o teste da gaiola número 6, ó. Ficou... Filé, viu, Thiago? Ó. A gaiola também... Essa daqui também é mochila, essa capa. Serve pra gaiola número 5 também. Tranquilo. Ó. Olha aí, pessoal. Ficou filé. Dá pra andar de moto tranquilo, passear com o passarinho, né? Então, o teste das capas, né? Primeiro foi a capa... Capa mochila da Baianinha. Foi feito o teste. Caiu como uma luva. Gaiola número 5 do nosso amigo João Vitor. Caiu como uma luva. E a gaiola número 6. A capa da gaiola número 6. Capa mochila. Ficou top de luxo, viu? Show de bola. E aqui tá a capa... Da casadeira. Que é uma bolsa... É... Bolsa de mão, né? Acredito que vai dar certo também. Depois eu vou tá fazendo o teste. E mostrando pra vocês. A capa do nosso amigo Janaíldo. E a capa do meu 5. Vou fazer o teste aqui. Depois eu peço minha esposa pra dobrar... Dobrar ela pra gente colocar no saquinho novamente. Desculpa aí pelo tamanho do vídeo, pessoal. Porque meu celular deu... Deu memória cheia. Eu tive que apagar aqui uns vídeos... Das minhas aves... Pra poder dar continuidade ao vídeo aqui pro nosso... Pro canal, né? Então tá aí, ó. A capa do nosso amigo Janaíldo também. Com velcro, né? Bom. Show. Aberturazinha também pra colocar no prédio. Ficou top, viu? As capas... Show de bola. Então, pessoal. É isso aí. Aqui eu faço o encerramento do vídeo. Muito obrigado a vocês que acompanharam aí o vídeo. Deram like, se inscreveram, comentaram. Ficou faltando fazer o teste da capa do João Vítor. Vai fazer lá. Da casadinha, né? E a casadinha do moleque doido. Então, pessoal. Um forte abraço. Meu amigo Tiago tem capas. Você tá assistindo esse vídeo aí. Valeu. Obrigado aí, João. Pelos produtos de ótima qualidade, viu? Um oxford bastante. Bom, muito. Muito bom mesmo. Valeu. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Lembrando, fé, foco e determinação sempre. Valeu, meus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.